Tá ganhando o jogo Palmeiras, tá tranquilo, mais uma vitória, tá louco, venga também Vocês estão loucos Palmeiras, né? Não, não se cabe, não se cabe E aí como vocês estão? Bem-vindos aos Mar de Nochas Hoje eu vou trazer pra vocês mais uma react aqui ao nosso canal do Youtube E hoje vamos ter um jogo no palestal Palmeiras contra Ferroviaria Time forte, eu podia dizer, né? Vamos ver o que acontece nesse jogo pra mim Palmeiras, mais uma vez vai ganhar o jogo A verdade, temos que falar a verdade Tá em uma fase incrível, tá em ficto E pra mim vai ter mais uma vitória Lembremos que Ferroviaria também tá brigando pelo rebaixamento do Palmeiras Assim que um jogo importante para eles Vamos ver se... Mas hoje conseguiram que é um empate Pode complicar, né? Pode complicar E também, por outro lado, temos um San Bernardo É o time revelação desse torneio Inacreditável Se San Bernardo estiver em outro grupo Eles já estariam colocados no primeiro lugar E já jogariam as quartas contra o segundo time do seu grupo Como local Mas tem um Palmeiras E Palmeiras, meu pai de Isara Ou San Bernardo Querem ficar com esse primeiro lugar, né? Exatamente San Bernardo ganhou A São Paulo No Morumbi, mano E ganhar no Morumbi do São Paulo É complicado Já sabem, nosso canal sempre fute com muito respeito Com todos os times Com todas as torcidas Com todas as pessoas que assistem a nossos vídeos Sempre muito gratos com vocês Pelo seu respeito Pelo seu apoio Pelo seu carinho Que seja um jogaço que ganhe o melhor É verdade Que tem gol Que tem gol Vamos ter gol Vamos ter gol Exatamente E se você gosta do vídeo Lembra muito também deixar seu like Aqui abaixo Inscreva-se no canal É muito importante E você Vou te ajudar muito a gente com isso Comentem lá nos comentários Vocês que acharam do jogo E se nada mais a dizer Vamos diretamente com o jogo Vamos também estar reagindo um jogo De aqui Nosso torneio equatoriano Nacional contra Alcas Mas também Estamos assistindo os dois jogos Mas vamos colocar eu acho O áudio Sim O jogo daqui Vamos colocar imagens De nosso torneio Exatamente Então vamos colocar o áudio Desse jogo do Alcas contra Nacional Daqui do Equador E vamos ver também Nas imagens O jogo do Palmeiras Ao mesmo tempo Vamos ver o que acontece Que seja um jogaço Parabéns ao Palmeiras Mais uma vitória E que jogo também do Santos contra Corinthians Empate Para mim foi Mais fácil para mim E aqui tem mais um escanteio Já sabemos que um escanteio Para o Palmeiras É meio gol Isso mano Quase gol do Palmeiras E quase gol Perigoso 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 para mim era sempre Estava tentando o primeiro gol do jogo E chuteu Está aqui para o lance Quem foi? Quase gol Do menino Gabriel Menino Tá Você falou não? Você tem que colocar esse vídeo Que eu falei Aqui nesse vídeo Eu não sei onde achar esse vídeo Mas você falou Que O último vídeo Que eu falei Que eu falei Que eu falei Que eu falei Você falou Que É que colocar Menino Tá melhorando por Abel Ferreira Chime treinado Você pode assistir E comprovar isso também E como eu falei No início do vídeo Menino Tá melhorando Por isso Que falou Com Abel Ferreira E Tá entregando tudo No gramado Agora E de novo Contra-golpe do Verdau Palmeiras 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 vai com tudo Goleiro Defensaça do goleiro Defensaça, cara E com a segunda Verdau Já Já tá Tá chegando Tá chegando E mais uma chance Do Palmeiras E tem E cruzamento Do Bigas O senhor Já era Gool E é do Menino Gabriel Menino É do Menino Eu falei Gabriel Menino Você falou Tá melhorando muito Do Palmeiras Do Palmeiras Menino E tem parado Esse cara Gabriel Menino Tá jogando muito Tá jogando muito Tá sustituindo A saída Do Danilo Tá jogando bem Um golaço Mas assim todos os cruzamentos do Beiga É meio gol Ele falava muito Que depois do Scarpa Iba ficar complicado Mas também Ele não vai lembrar do Beiga Que vai ter esse jogador Sempre Caralho Ele é um jogadoraço E ele Menino Menino Buscou A Bel Fegueira Pra falar com ele Dizer Que ele Quere Melhorar seu nível E ele tá conquistando isso Tá conquistando Tá conquistando isso Mas Conseguindo Con A Bel Fegueira Tudo é impossível Mano Tudo é possível Que loucura Eu achei que foi Quando eu ganhei Não importa se você Vence por um centímetro Ou um quilômetro Vencer é vencer E aqui você vê É cruzamento Almeiras já tentando Já acabou Primeiro tempo do jogo Aqui No torno Equatoriano E acaba o primeiro tempo Também do jogo Do Verdão Foi quase a mesma hora Quase quase o mesmo horário Foi os dois jogos Acabou Aqui no Equador O primeiro tempo do jogo Do Alcas contra a Nacional E também No jogo do Palmeiras Já acabou Palmeiras tá ganhando Tá tranquilo Tá dominando o jogo Já voltamos ao segundo tempo Parabéns ao Palmeiras E tá louco E eu quase Porra Eu quase consegui E aqui Andriki Pra fora Mandou as Ao céu Não pode fazer isso Andriki Andriki Tá ansioso Tá ansioso Andriki Tá ansioso Eu falo É pra chegar o gol E quando chega o gol Ele vai mudar a situação Não tem que criticar Não tem que criticar Um menino De 16 anos Sem clubismo E aqui mais um ataque do Berdal Com o Beiga E aqui mais um ataque do Berdal com o Beiga Que golaço Que golaço Que tá fazendo esse homem Man Que golaço Mano que colocar o áudio deste gol Foi uma loucura Um golaço Que golaço Mano que golaço Que golaço Tá louco Desculpe o palavrão Mas ele nem viu o goleiro E já lembra muito do gol que ele fez contra o Botafogo Sim Verdade Esse é o P Esse é o P E vamos Vamos fazer ao mesmo tempo Olha Que coisa Buscas que pariu Não Ah tu Tu amagou no Berga Mano Puta que pariu Eu vou falar mais uma vez isso Aqui temos que reconhecer Quando Aí Saiu Andriki Ele vai Ele vai fazer algum Ele vai votar Sim Mas Tá ganhando o jogo Palmeiras tá tranquilo Mais uma vitória Tá louco Vem cá também Vocês estão loucos Palmeiras Não Ele não se cabe Pô cara De novo Cara Pô Cara Não aguento Cara E mais E cruzamento do Ferroliari Gol 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 E E Complica o jogo Lê Complica o jogo Olha Que falta Ferroviária Tem minutinhos aí Para jogar ainda Olha ali Vamos ver o que acontece E o Palmeiras Estava dominando o jogo Mas Bom gol Parecia que já não ia acontecer Nada mais Bom gol Bom gol Vamos ver o que acontece Falta Um pouquinho Eu acho que não vai acontecer Saiu Belga E acabou o ataque Do Verdau Jairson Hum Já dá né Já dá Jairson Fraco Hum Um pouquinho fraco Jairson E o fraco Lopes Não quer falar desse cara Muito mal Muito ruim Muito ruim Vai acabar o jogo Tem mais uma Ou não? Tem mais uma Do Ferroviária Vai ter Vai ter Vai ter Parece Não Não E vai ter mais uma Do Palmeiras Palmeiras E com tudo Breno Lopes É isso que Esse cara Já sabemos que ele sempre fez jogo Nos acréscimos Sim Mas hoje Eu acho que não Não Vai acabar Vai cegar o jogo E acabou o jogo Palmeiras Novamente Primeiro lugar Da tabela Estava Segundo Estava primeiro São Bernardo Mas Já sabíamos que vai acontecer isso Já sabíamos É Valeu Parabéns Sempre a mesma coisa A monstros Parabéns Parabéns ao monstros Mais uma vitória Para vocês A verdade é Insecável Imparável Palmeiras Vemos ver Era complicou Nos últimos minutos do jogo Mas Palmeiras tem jerarquia E isso é mais Centro Mais complicado de batir Mola Olha que o próximo jogo É Jogar Porque San Bernardo É o outro que vai ganhar Porque joga Na sua casa E Palmeiras Tem jogo de visita Mas Palmeiras É Quasi Imparável Vamos ver o que acontece Quem quer dar primeiro Da tabela E já sabem Se vocês gostam do vídeo Lembrem muito também Deixar seu like Aqui abaixo Inscreva-se No canal é muito importante Você pode ajudar muita gente Comentem lá nos comentários Vocês que acharam do jogo Mais uma vitória do Palmeiras Parabéns a toda sua torcida E até a próxima reagem Até a próxima reagem Obrigado Fui